Eita! Oi! Eu tava aqui pensando O que aconteceria se os móveis tivessem estilos de alunos brasileiros? Entre elas alguma dessas aqui Vamos começar pelo grupo mais comum, que é o dos Funkeiros Eles andariam sempre em grupinhos Falariam um pouco estranho também Então você teria que se adaptar Opa galera, suave, daora, na nave Opa, suave cachorro daora Irmão, eu sou um gato, velho Não deu pra perceber pela minha logo, não? Ixi, verdade, Jão Jão? Você me chamou de Jão? Sim, você é um Jão Quanta ignorância, meu Deus do céu Ele teria seu próprio estilo também Que consistiria em uma Juju, que é uma Juliette E uma camiseta de time Falar a verdade pra você, é bem estiloso Só que tem mais coisa que esse grupo iria fazer Eles andariam pelo mundo com uma caixa de som maior que eles, quase E obviamente tocando um funk A gente deixaria qualquer um maluco e tão alto Quando não seria caixa de som, seria esse fone aqui E por algum motivo isso não adiantaria nada Daria pra escutar a música na mesma altura que uma caixa de som Esse seria o poder do funk, todo mundo teria que escutar Entre todas as funcionalidades de um funkeiro no Minecraft Teria a última Que seria obrigar os players a dançar o passinho do romano É, seria um negócio meio esquisito, eu acho Ai ai Então se eles vissem o mob, eles estariam ensinando o passinho do romano Que se constituiria em apenas apertar shift Isso tudo Porque a gente estaria na versão Vanilla E não teria como colocar nenhum mod que faria dança Então teria que ser só assim mesmo E como um bom main drag, eles construiriam coisas É brincadeira, eles não construiriam coisas Agora temos os emos Eu não sou bonito, sério Eu sou, eu sou tipo muito feio E o mob que mais se encaixaria Seria o enderman Já que ele é preto, do rock Bom, eles também teriam o seu estilo próprio Que seria de cabelo emo Que é a franjinha Acessórios Que seria essas pulseiras aqui muito doidas E o principal ele seria todo dark Vai falar que você nunca viu pessoas nesse estilo na sua própria escola Bom, os endermans também teriam suas funcionalidades Que onde eles andassem ficaria preto Eles seriam em estilo avandinha mesmo Eles não gostariam de coisas muito alegres Então as músicas bonitinhas do Minecraft Eles simplesmente quebraria Voltando ao assunto de por onde eles andarem ficaria preto Não seria só andar Como você pode ver aqui Tocar também Se eles inventassem, por exemplo, de relar em uma árvore Ela ficaria toda cinza Mais preta, na verdade Bom, se você se encontrasse com um enderman muito bravo com você Se ele te pegasse, ao invés de você morrer ou tomar dano Você simplesmente ficaria sem cor Deus do céu, velho Colocaram ele no modo negativo Seria muito ruim Porque você teria que trocar sua skin toda hora que isso acontecesse Esse estilo M só daria trabalho aqui Agora o estilo que toda escola tem é os nerds Bom, ele não é exatamente desse jeito Mas dá pra representar um nerd com isso aqui Bom, e o mob escolhido pra ser um nerd foi uma ótima escolha Bom, eles na forma deles é meio burrinho, eu acho Mas a gente consegue resolver esse problema com esse data pack daqui Bom, com esse data pack aqui seria no mínimo estranho Eles são muito inteligentes, cara Eles fazem até ponte Faz MLG também Faz de tudo Vou desativar esse negócio Meu Deus do céu Aí, pronto Pararam Outra coisa que eles fariam também seria estudar bastante Assim que você fosse dormir Eles começariam a discutir técnicas pra te pegar Depois disso tudo eles colocariam a técnica deles em ação Podendo te seguir mesmo que você não perceba É, eles tão me seguindo só que eu não tô conseguindo ver Pra você ver o nível de QA deles Eles poderiam ir até em dimensões que não são natural deles Só pra te pegar É que nem um espião mesmo Agora vai ser o grupo dos Otaku É, e eles ficaria tanto quanto engraçado Eles se vestiriam desse jeito Porque geralmente Otaku gosta de se vestir de cosplay Que nem esse aqui Bom, e uma característica de Otaku É ser fedido Porque todo mundo sabe que eles não tomam banho E aquele Minecraft não seria nem um pouco diferente Então eu meio que... Ai ai, eu juro que eu não sou Otaku Apagar esse negócio aqui né Claro, entre eles Eles falariam aquela gíria japonesa Se quiser que eu não sei, vou perguntar pra um deles Qual que são as gírias? Fala ai A gente usa bastante gíria Tipo... Arigatou Não, mas eu sei até, eu sei Ai meu Deus do céu Bom, mas é claro que na vida real Ou na escola As pessoas não se vestem desse jeito Pra galera que é mais tímida Eu escolhi o esqueleto Porque sim... E nem se ficasse a noite Você conseguiria ver um Porque como eu falei Ele seria muito tímido Então onde que a gente conseguiria ver Os esqueletos? Eles deixariam de existir então? Não Eles ficariam nas cavernas Mas bem nas profundezas mesmo Ninguém iria ver eles E por algum motivo Ele decidisse sair E você visse eles Eles rapidamente se esconderiam Agora vamos falar sobre o ataque Ele simplesmente não atacaria Porque ele teria um nível de vergonha Tão acima do comum Que ele se perguntaria Seria uma boa ideia te atacar Nossa, se eu atacar Ele vai chamar a atenção E ele vai me ver Eita, foi sem querer Então finalmente a gente teria paz Nesse mundo de Minecraft sem esqueleto Mas falando sério agora Para as pessoas que são tímidas Viver nesse mundo de extrovertidos É muito triste Parem Parem imediatamente Extrovertidos Agora vamos falar dos valentões Que toda escola tem E eles seriam insuportáveis E como você viu Seria o Erangolic Seria o valentão E para nossa tristeza Ele não ficaria mais nas vilas Ele sairia pelo mundo Para encher a paciência De todo jogador Quando ele visse um jogador Iria rapidamente fazer as gracinhas Seria a entidade mais insuportável Desse Minecraft E não seria gracinha só como bater Por exemplo Porque isso ele já faz Se ele te pegasse Ele te deixaria preso Numa árvore Que nem eu to aqui agora Infelizmente eu fui o alvo desse doido Mas como eu falei Ele seria completamente insuportável Igual todo valentão da vida real Não é mesmo? Bom, agora teria o que sempre chegar atrasado E o que aconteceria com esse villard Pobre villard Tadinho É que tudo que ele fosse fazer Alguém já teria feito antes Se ele fosse minerar por exemplo Alguém já tinha minerado antes Ai meu Deus do céu Mas que coisa Se ele fosse dormir Já teria alguém na cama dele Se ele fosse vender alguma coisa Já teriam vendido no lugar dele A vida desse pobre rapaz Seria muito difícil Não é mesmo? Não era assim Eu juro Esse seria um dos estilos mais comuns Aqui no Minecraft Bom, teria também os jogadores Que repetiram muitas vezes Esses geralmente são os jogadores mais velhos E com mais experiência Por isso ele teria esse aspecto De um pouco mais velho E mais forte também Mas acabaria que esses jogadores Não teriam muita experiência Já que eles reprovaram bastante Então teria algum motivo Para eles não conseguirem tanto XP Bom, aqui no Minecraft Eles não precisariam ser reprobados Para ficar desse jeito O simples fato de você não conseguir Zerar o Minecraft Causaria isso Então se você fosse muito Mas muito noob Depois de um tempo Você ficaria daquele jeito Com essa aparência de mais velho Não que seja ruim isso Só vai ensinar que você é noob mesmo Como seria ter Sad Boys No Minecraft E eles seriam desse jeito aqui Não muito diferente da vida real né E a função deles Seriam encher os lagos e rios Porque eles viveriam chorando Ai meu Deus A vida é triste Meu Deus do céu velho Simplesmente não teria como conversar com eles Porque eles ficariam chorando 24 horas por dia Mas eles teriam essas tatuagens de chiclete E essas roupas muito estilosas Oi Senhor Villers A vida é triste né Começou, meu Deus Esse foi o vídeo Se você quiser ver como eu me livrei do sal Clica nesse vídeo aqui do lado Tchau